salve salve meus amigos tudo bem com vocês fazendo mais um conteúdo aqui no hot das do chico seja todos bem-vindos ao canal aquele abraço deus abençoe a cada um de vocês pessoal o conteúdo neste momento está fazendo aqui do vila fátima é um bairro aqui da cidade de susana do lado direito vamos pegar o acesso do lado direito lembrando que o acesso é pela rodovia indo e tibirissá é só um pequeno conteúdo para mostrar para vocês a vila fátima esse bairro aqui de susana usando que é composto vários bairros vou entrar aqui né mostrar para vocês é um bairro pequeno mas quem sabe se algum inscrito do canal não mora por aqui né você já morou vai bater aquela saudade a filha fátima de susana é uma coisa que tá pegando nesse bairro aqui em palmeiras outro bairro de susana que é um pouco distante da cidade lá tem que no caso bancos né lotéricas aqui que precisa resolver algum problema eles precisam se deslocar para a cidade de susana e pelo menos era assim ainda não sei se aí já tem banco aqui ou lotérica né e é um pila fátima pessoal drogaria e temos o sus e aqui vamos pegar o centro da cidade centro do bairro quer dizer e aí mas a lanchonete uma pracinha aqui do lado esquerdo né e esses bairros pequenos assim da cidade lembra muito cidades pequenas assim do principalmente o interior do nordeste guila fátima de susana e aqui temos a área escolar logo à frente aí nós estamos vendo a escola né lado esquerdo até agora não tem não banco nem lotérica nada aqui mesmo e é uma boa principalmente para o pessoal que gosta de abrir lotéricas aí ó pela fátima tá precisando de uma lotérica vinha para ver se precisa resolver muitas coisas que a lotérica resolve vamos dar uma ladeirinha vamos dar uma subidinha vamos até o final dessa ladeira aí a gente volta pessoal muito quente aqui na região muito quente na verdade o brasil inteiro né o mundo todo inteiro olha o perigo nessa travessado vamos subir aqui e aí eu já disse tudo subir segunda ladeira alta aqui eu faço o retorno e aí olha a altura dessa ladeira pessoal olha a altura dessa ladeira pessoal e aí e aí e aí é isso aí é um bairro pequeno e aí e aí tem ônibus olha lá na sua frente vocês estão vendo aí tem ônibus para o bairro escola padaria mercadinho mas tá faltando bancos e lotérica para esse bairro aqui e aí o bairro vila pátio lembrando que o vila pátio ele fica próximo do palmeiras e caolinho também outros bairros usando aqui a escola da cidade do bairro né lembrar de Deus ali do lado as farmácias as farmácias padarias tá muito quente pessoal tá muito quente é isso aí estamos voltando pessoal e aí 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 Está encerrando o conteúdo por aqui Vamos pegar o acesso ao sentido Suzano Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus E até os próximos conteúdos Aquele abraço Fui